O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, também ocorre nos presídios. Hoje acontece a segunda etapa das provas deste ano. É uma oportunidade a mais para a recuperação de detentos. 14 mil presos se inscreveram no exame. São Paulo tem o maior número de participantes, mais de 6.800, seguido do Rio Grande do Sul e do Paraná. O Enem é aplicado em unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos estaduais, como as Secretarias de Segurança Pública. Cada presídio tem um responsável pedagógico encarregado da inscrição dos participantes.